O voluntário é um guerreiro silencioso que não busca fama, dinheiro ou oportunidade de riquezas. Apenas dá o que tem de melhor. A visão do voluntário é ampla e bela, pois tem um alcance infinitamente maior sobre o que acontece ao seu redor e se integra a essas condições sempre com muita entrega e determinação. Em um mundo onde cada vez mais vale a regra do cada um por si, pode parecer estranho, mas ainda existem pessoas como vocês que conseguem fazer a diferença por liga e espontânea vontade e sem esperar nada em troca. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, diz Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, 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 em vão. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto